Fala povo de Deus, bora pescar? Ó galera, cheguei aqui agora no Tibagi Pensa num rio cheio galera Olha o tanto de tranqueira que tá descendo no meio ali ó E tá muito cheio, aqui onde a gente pescava aqui ó Tá muito cheio a beira do rio Especialmente no barranco lá embaixo ó Ó, tá até aqui em cima a água Tá difícil aqui galera, ó Ó o espacinho que eu fiquei aqui só Tá mato pros dois lados aqui ó Então a água tá meio suja, eu coloquei uma minhoquinha nessa vara aqui ó Mas tá correndo demais da conta, olha isso Mas vamos tentar né, vou colocar um sininho aqui agora E vamos deixar aqui, de repente Olha só galera, que cantinho top que tá aqui ó E eu não trouxe uma varinha telescópica pra poder pescar ó Você vai esse cantinho aqui com certeza pegar peixinho aqui ó E eu não trouxe a varinha Parei o carro aqui atrás ó E vou tentar armar a vara aqui Vamos ver se aqui vai rolar alguma coisa Tá feio viu galera, tá muita corredeira Muito corredeira Não tá tendo condições de jogar as varas Tá vindo aqui no barranco essa aqui Agora ficou mais pro meio lá por causa desse cantinho aqui ó Ó galera, tô com o pessoal aqui ó Os pescadores aqui Eu tô aqui pescando, os caras chegarem aqui Ó nós somos inscritos do seu canal E tudo aqui falando meus vídeos aqui ó Pra mim foi uma surpresa E quero agradecer o pessoal aqui ao vivo né Muito obrigado a vocês aí tá E que Deus abençoe vocês Bacana Aí vocês vão aparecendo no vídeo com nós lá Tá bom, Deus abençoe vocês Bom pessoal, é o seguinte Eu vim pescar hoje Sabia que o rio tava muito cheio Que o baiano até colocou um vídeo no Instagram Dizendo que tava muito cheio o rio O rio tava meio sujo Mas eu gosto de pescar de sábado E a gente sabe mesmo que não pegar peixe de neve Vem pescar, vem passar umas horas no rio E eu não ia nem colocar o vídeo essa semana galera Eu ia deixar passar Porque como não pegou nada de novo né Não deu nem um biscão hoje Pra você ter uma ideia Só que aconteceu um caso inusitado Eu tava aqui pescando E o pessoal passou aí Falou ó o carro do Valpesca tá aí Vamos lá conhecer ele e tal Aí chegou quatro rapazes aqui Pai, filho, sobrinho, primo E conversaram comigo bastante aqui Até fiz um videozinho Vocês viram ainda aí Que tava conversando com eles né Agradecendo eles por eles terem inscritos no canal Aí do nada De repente chegou mais um casal Que ia passando aqui Falou ó o Valpesca, vamos lá Então galera Eu tô deixando esse vídeo só por causa disso Pra poder honrar meus inscritos aí E agradecer vocês que são inscritos E que Deus abençoe grandemente vocês Porque sem vocês Não tem canal Meu canal tem 3.300 inscritos Eu percebo que quando eu tô saindo pra rua agora Algumas pessoas me conhecem Pessoas que gostam de pescar entendeu Então eu acredito no seguinte Que não é por causa do peixe É por causa da pescaria Pelo fato de vir pescar De vir pra beira da água Passar umas horas Entendeu Então eu só tenho a agradecer vocês Infelizmente não deu peixe A gente vem pescar pra pegar o peixe Pra ter o prazer de pegar o peixe Mas eu tenho prazer galera Só em estar aqui Pra mim isso aqui é É a melhor coisa do mundo Não existe coisa melhor no mundo pra mim Do que pescar e estar em contato com a natureza É claro que A pescaria Pegar o peixe é consequência né Mas não tem pego E eu tô feliz mesmo assim Por ter vindo Ter o pessoal me conhecido aqui pessoalmente Uma mulher que tirou uma foto Pra mim vocês vão ver depois da vida aí Mas é isso galera Então muito obrigado tá Que Deus abençoe vocês E bora pescar Bora pescar Cada dia mais Fico feliz em fazer vídeo Pra poder agradar vocês Que Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau